O ato sexual, ainda mais quem troca muito de parceiro, quem não é, o filho é o de menos numa dessa, né? Tem tantas doenças sexualmente transmissíveis que são tão piores para a gente. O que a gente tem percebido, principalmente nas pesquisas, é que o que está acontecendo com essa faixa etária, até dos 18 aos 25, aumentou o índice de HIV nessa faixa etária, né? Aumentou o índice da hepatite C, que também é uma doença, que a gente também tem vacinação. Então, o HPV, ele entra nessa prevenção, porque é difícil a gente falar e tentar deixar o paciente mais tranquilo, porque, na verdade, a tranquilidade tem que ser o quê? Nós temos um diagnóstico, nós vamos tratar e pronto. A preocupação tem que ser, vamos prevenir quem dá para a gente prevenir, realmente fazer uma boa prevenção com a vacinação, que ela está disponível, né? Para que daqui a duas gerações a gente consiga diminuir esse índice, né? Que ele tem tudo para diminuir. Agora, o paciente acima dessa idade, vamos lutar para fazer um diagnóstico correto, ter acesso ao tratamento, porque o tratamento, Amanda, ele é muito, depende de cada caso. Doutora, vamos falar um pouquinho, então, do tratamento. Então, o tratamento, ele tem que ser individualizado, tá? Existem vários tipos de HPV, vários níveis que esse HPV está atingindo a paciente. Então, na verdade, o tratamento, depois do diagnóstico, ele vai ser importante com o seu médico discutir caso a caso. Então, assim, não existe um tratamento, olha, toma esse remédio. Não, o tratamento é individualizado, ele tem que ser seguido à risca. Mas é feito através de remédio, sempre? Não, não existe uma medicação para isso. Então, normalmente, o tratamento é local. Aquilo que a gente realmente tem que tratar, né, o tratamento, ele é assim, é múltiplo, né? Porque tem HPV que você não precisa tratar. Tem HPV que você pode ter uma conduta expectante, que a gente chama. Vou esperar para ver o que que ele vai, o que que vai acontecer. Observando, mas esperando. Mas hoje a gente tem, desde os tratamentos locais, existem algumas medicações que estão no mercado, mas são tópicas, ou seja, é no local, né? Até o laser, que foi considerado, é considerado um tratamento muito eficaz. Fora do país, eles só tratam com laser. Tive oportunidade já de ir em vários congressos e realmente eles usam muito. Mas aí a gente vai esbarrar no custo, né? Então, existem várias formas de você tratar. Então, o tratamento... A cura vem? A cura vem. Seja de qual forma for o tratamento. E é uma coisa importante que elas perguntam muito. Então, eu vou tratar e ele não vai mais aparecer? Sim, esse HPV não vai mais. Mas se você continuar tendo, não usando preservativo, você mudar o seu parceiro, a chance de você pegar de novo, você vai ter. Entendi. Não é uma coisa que... Tomou a vacina, não vou pegar nunca mais. Ah, tomou a vacina, pronto, acabou. Estou livre. Não, não é assim. Você vai ter que ter a consciência que você não vai passar tudo que você passou de novo. Então, eu acho que o mais importante é deixar essa mensagem realmente que o tratamento existe. E a partir do momento que você tratou, você fez os teus exames corretamente, por um período você vai ter que fazer, é importante também, né? Porque nós vimos na reportagem que ele vai e volta, vai e volta. É, a menina disse isso. É, não é isso. É porque ela não fez um tratamento. Não curou, né? Exatamente. Ah, e voltou. Ela não fez um tratamento, ele voltou. Ou então, naquele caso que ela tratou, ficou bem, né? E aí depois ela encontrou outro parceiro. Entendi. E ele retransmitiu para ela. Cristiane, muito obrigada, viu? Foi ótima a aula aqui, viu? Tenho certeza que foi muito importante para todo mundo que está em casa também. Que bom, eu quero agradecer. Obrigada, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Nós chegamos ao finalzinho de mais uma edição aqui do nosso programa. Você sabe que pode participar sempre aqui com dicas, sugestões, perguntas. Basta mandar um e-mail para o estilosaúde, arroba r7.com. A entrevista de hoje e todas as outras de todos os dias disponível sempre está no r7 barra Record News. Minha mensagem de hoje para você é a seguinte. Onde vamos é mais importante do que quão rápido estamos indo. Ao invés de sempre focar no que é urgente, aprenda a focar no que realmente é importante. Obrigada pela companhia Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau. Legenda Adriana Zanotto